Muitos criadores estão parando de criar, de fazendo de tudo. Vem comigo para você entender essa reviravolta na criação, mas já deixa aquele likezão da humildade, da nossa amizade, se inscrevendo no canal também, se você ainda não é um inscrito. Nunca foi tão fácil aprontar os seus pássaros. Adquira agora Caioaba Canto e Reprodução, suplemento 100% natural. Com certeza você já viu alguém falando em algum canto aí que está te fazendo de tudo, que está passando todos os pássaros dele, porque ele não quer mais criar. Posso ser no Facebook ou em um grupo de WhatsApp que você participa, ou até mesmo um amigo seu, o cara não quer mais criar. E motivos que não faltam, né? Certificado digital agora que se tornou uma obrigação, uma exigência do Ibama para que nós possamos fazer nossas transações dentro do CISPAIS. E muito amigo não está gostando disso, a gente tem que pagar uma taxa a mais para poder fazer suas transferências. Tem os amigos também que por tanta proibição que o Ibama colocou nesse ano de 2023 para 2024, simplesmente foram desanimando, foram esfriando e deixando os pássaros de lado. E agora cismaram que não querem mais criar, que vão passar tudo. E tem também aqueles amigos que se frustraram, né? Porque seu coleirinho não cantou aquilo que ele queria cantar, sua feminha não aprontou e com isso ele não conseguiu tirar filhote. E o cara gastou rios de dinheiro comprando suplemento, várias coisas, vários métodos para poder ver se conseguia fazer o bicho dele cantar ou a feminha dele aprontar. Amigo, talvez você não esteja tão familiarizado com essa situação, mas isso é muito comum na criação. Todo ano vão ter criadores parando de criar ou falando que vão parar de criar. Eu tenho um amigo que todo ano ele fala para mim, Felipe, estou passando todos os meus pássaros, ele passa tudo, fica com dois ou um em casa. No outro ano ele está com 15, ele dizia 10, no outro ano ele está com 15. Depois ele está com 20. Do mês de março para abril vai aparecer um monte de tralhudo, que é o período de muda. O fono que está te fazendo de tudo é a coisa mais normal. E você tem que prestar muita atenção nisso, porque normalmente quando o cara está passando muito pássaro, às vezes um ou outro só dele que presta, o resto é tudo descarte. E ele está passando simplesmente porque esses bichos não renderam nada. Mas você que está de fora, você só vai ver um pautidão, uma propaganda linda. Essa fêmea aqui é luxo, esse coleiro é luxo, esse trincaferro é luxo, esse canarinho aqui é top demais, esse tizinhozinho é top. Eu falo isso para vocês por experiência própria, porque eu já entrei muito nessas promoçõezinhas, nessa liquidação, que o cara está falando que vai parar de criar e está te fazendo tudo por preço de banana. E eu entrava e eu vinha para cá com os bichinhos, às vezes um só ou dois no máximo de 10. Um ou dois se destacava, o resto ficava tudo jogado na prateleira. Eu falava, caraca, sabe o que é isso? É uma transferência de problema. O cara está tentando transferir todos os pássaros dele que são ruins para que ele possa ter fôlego para poder iniciar a criação do jeito que ele quer. Esse cara nunca vai parar de criar. Ele vai passar tudo que é tralha dele. Aí você pensa, caraca, mano, que pacotão top. É agora que minha criação vai para frente. E vai chegar uma hora que você vai se frustrar com esses pássaros. Você vai querer passar para alguém também. Os pássaros não têm nada para falar, porque o que falaram para você era só o cara cantando pelos pássaros. O pássaro mesmo não é nada. O cara que fez uma história, cantou muito por ele. É o que mais tem, mano. Criador adora cantar pelo pássaro. Se você for fazer um rolo, você vai ver que o cara vai falar, está na muda de bico. Janeiro, muda de bico, fevereiro, quando chegar em dezembro, está na muda de bico ainda. Por isso que ele não está cantando bem ainda. Está numa mudinha de bico interno. Como você sabe que o bicho está numa muda de bico interno se você não vê o bico dele por dentro? O pássaro ainda deu 30 cantos na vassourada. O cara falou que ele está meio fresco de muda ainda. Está em março, já terminando a temporada, o cara vai falar de novo. Ele está meio fresco de muda ainda. E aquela parada que eu sempre falei para vocês, você tem que pedir prova de tudo. Se o cara está falando que a fêmea é criadeira, ele tem que mostrar a fêmea criando. Como que ele vai falar que é criadeira só por falar? Muita gente, às vezes, mostra a fêmea dentro do ninho, deitada. A fêmea nunca pediu uma galha e o cara fala, criadeira. O pássaro é galador? Tem que mostrar o pássaro galando. Porque a criação é algo muito rápido, mano. Hoje o pássaro está galando, daqui a uma semana, três dias, o pássaro pode não encher ovo. Tem que ter prova disso. E se falam para você que o pássaro é de torneio, o cara tem que confirmar. Falou que o pássaro dá R$160,00. Olha na roda para ver se o pássaro dá R$160,00. Meu irmão, todo mês alguém me manda mensagem. Pô, caramba, estou com colherinha de top, em média de R$150,00 a R$160,00. Aí, tem o tamanho, mano. Quer pegar, não? Fala, irmão, vamos lá testar. Sem R$1,00 no bolso. Bora lá testar para ver, pô. Eu acho que, mano, eu rato velho na criação, tu acha que eu vou ficar caindo nisso, cara? Sem R$1,00 no bolso, mas eu vou lá com o cara testar. Eu quero ver, cara. Irmão, fica de olho aberto. E com essa onda aí de certificado digital, agora exigência de certificado digital. As proibições do IBAMA. Anilha delivery. Várias proibições aí. O que mais vai ter agora vai ser gente justificando passar tralha para os outros. Falando que vai terminar a criação. Tenha certeza, mano. Esse cara, daqui a um ano, ele vai estar com mais faça em casa. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E é isso aí. Sorte na vida e sucesso na criação. Que Deus te abençoe muito. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho